A partir de agora, as farmácias vão poder fazer exames de análises clínicas, inclusive testes de HIV. Vamos acompanhar a reportagem. Já está em vigor a nova regra que permite às farmácias realizar vários tipos de exames de análises clínicas. A liberação foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como explica a conselheira do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. A partir de agora, existe um leque de testes que a drogaria, farmácia e o consultório independente conseguem estar atendendo a população. Então, tem uma variação de 40 até 60 testes, isso vai dependendo das tecnologias, dos novos equipamentos, mas já existe essa lista de até 60 testes. Dentre eles estão a dengue, chikungunya, a zika, o beta-HCG, que é para determinar se a mulher está gestante ou não. A gente pode fazer HIV, sífilis, tipagem sanguínea. Então, assim, é uma variedade de exames, colesterol, então que a gente pode estar acompanhando o paciente. Lembrando que esses testes, eles são uma triagem, eles não são para fins de diagnósticos. Então, o que a gente quer falar com isso? Que é um exame, uma preliminar, para que o paciente já saia com esse resultado e busque pelo acompanhamento, busque por uma consulta médica. A Anvisa destaca que os resultados destes testes feitos em farmácias e consultórios, inclusive não devem ser usados sozinhos para tomar decisões médicas. Eles devem ser usados apenas como uma primeira avaliação. Até então, a Anvisa liberava a realização somente de testes de covid-19 e de glicemia. A conselheira ressalta que todas as drogarias e farmácias interessadas vão passar por adequação. Junta a Vigilância Sanitária Municipal para cumprir as regras. Então, ali a adequação do espaço, qual o local, temperatura para armazenamento desses kits, a mesa, o tipo de equipamento. Lembrando que é o profissional farmacêutico que vai estar realizando esses testes, habilitado, capacitado. Então, é uma forma a mais desse farmacêutico que presta essa atenção, esse cuidado da população, dele estar se doando, dele estar fazendo a diferença na vida de quem busca por esse atendimento. Não são todo tipo de exames que as farmácias estão autorizadas a fazer. Os testes são aqueles testes rápidos, ou seja, aquele que serve para fazer uma triagem, só que não dispensa o serviço médico ou um diagnóstico de laboratório. Apenas profissionais treinados poderão realizar esse exame. É preciso utilizar uma ferramenta de controle de qualidade para checar se os kits estão funcionando adequadamente, como previsto. Apenas testes de triagem podem ser feitos, ou seja, aqueles com sangue coletado da ponta do dedo, em que um pequeno visor indica o resultado. Não são testes que confirmam o diagnóstico de doenças.